Moro na zona noro, diretamente da CS, é o seu apoladão Bem-vindo a terra dos loucos, nós brinca com o perigo Aqui manda quem pode, obedece quem tem juízo Nós não abraça a mancada e seguimos o mandamento Passe lá pra tu ver, tu vai ficar de exemplo Passe lá na favela, tu vai ficar de exemplo Moro na zona noroeste onde reside só os loucos Mas leva a vida no sorriso mesmo, passando os loucos Moro na zona noroeste, onde reside só os loucos Uma leva vida no sorriso mesmo passando o soco Louco Moro na zona noroeste, onde reside só os loucos Bem-vindo à terra dos loucos, nós brinca com o perigo Aqui manda quem pode, obedece quem tem juízo Nós não abraça a mancada e seguimos o mandamento Passe lá pra tu ver, tu vai ficar de exemplo Passe lá na favela, tu vai ficar de exemplo Moro na zona noroeste, onde reside só os loucos Mas leva vida no sorriso mesmo passando o soco Moro na zona noroeste, onde reside só os loucos Mas leva vida no sorriso mesmo passando o soco Moro na zona noroeste, onde reside só os loucos Moro na zona noroeste, onde reside só os loucos